Vamos começar, então? Bem-vindo de novo, pessoal. Bem-vindo, pessoal do MIT. Bem-vindo, pessoal, ao vivo. Sejam bem-vindos ao nosso primeiro encontro do livro do Jonathan Haidt, A Mente Moralista. Estamos todos muito animados para começar esse livro. Eu vou mostrar ele aqui. Muito animados para começar o livro. Não sei se vocês já começaram a ler, mas ele é, de fato, muito bom. Para quem chegou de paraquedas, então a gente é a ABC2 Campinas, ABC2 Associação Brasileira de Cristãos na Ciência. Então nós somos cristãos que se dedicam à prática da ciência e tentamos unir essas duas coisas e fazer uma ponte entre fé e ciência. E como nós somos cristãos, para começar, a gente sempre começa com um devocional. E eu queria convidar o Tom para dar o devocional de hoje. Está certo, né, Tom? Eu não estou confundindo. Como eu não fui um rebelde na minha adolescência, estou sendo na minha adolescência. Sou o único sem máscara aqui. Sou o único obediente ao Dória. Eu escrevi um pequeno artigo ano passado para a nossa pastoral aqui da igreja que chamava os três movimentos da alma. Então eu estava usando três verbos que eu vou repetir aqui para vocês agora. Dar, receber e pedir. Esses três movimentos, eu gostaria que estivessem baseados em versículos. Então vou citar para vocês os versículos para a gente não gastar muito tempo aqui procurando. O primeiro deles é o mais conhecido de todos aqueles que conhecem Jesus. Vamos falar juntos? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Associado a esse, 1ª de João 3,16. Então vocês não vão esquecer o endereço. 1ª de João diz assim, nisto consiste o amor. Cita aí, meu amigo. E diante disso devemos amar os nossos irmãos. Então veja bem, estes dois versículos falam e enfatizam dois verbos, que é dar. porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu, que doou. Esse é o movimento primeiro, é o principal. E sempre que a gente fala de amor, a gente enfatiza a doação, não é verdade? Só que o versículo que baseia essa pequena meditação diz assim, mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Ou seja, o que é mais a bem-aventurado é a doação. Mas o receber também é uma bem-aventurança. Porque ele diz que mais bem-aventurado é dar do que receber. Ou seja, receber também é uma bem-aventurança. E, por fim, o pedir. Mateus 7, versículo 8. Porque todo o que pede recebe. O que busca encontra. E a quem bate abrir-se-lhe-á. Então, nós temos três ordens aqui de doar, receber e pedir. Ok? E, diante disso, eu queria comentar algumas coisas sobre essas três ordens com vocês bem rapidamente. Primeiramente, a doação. Eu acho que ninguém tem dúvida sobre isso, de que essa é a base do amor. Porque nós aprendemos principalmente em 1 Coríntios, capítulo 13. Se vocês quiserem entrar um pouco mais fundo, então leiam 1 Coríntios, capítulo 13, que é aquele poema sobre o amor, tão decantado em prosa e verso, em casamentos, em todas as festividades, onde se fala do amor, que Paulo descreve maravilhosamente ali sobre o amor. Mas, então, vamos pensar no segundo movimento, que é o receber. Eu não sei se vocês são assim, mas eu tenho muita dificuldade de receber. De doar, não tanta, mas de receber, eu tenho. Eu fico meio constrangido quando eu recebo, às vezes, eu não sei o que dizer. Minha mãe sempre falava quando a gente dava um presente, não precisa não, meu filho, precisa não, precisa não. Não é que precise, não é verdade? Mas é um gesto de amor, a doação, e é um gesto de bondade, a recepção, porque aí eu estou dando oportunidade para outras pessoas me amarem. E é muito interessante, porque eu tenho notado isso, do tempo que eu pregava bastante, quando eu era pastor, as pessoas, depois, no final, vinham me cumprimentar e fazer, às vezes, algum elogio ou alguma crítica ou alguma consideração. Mas, geralmente, para mim, às vezes, era mais fácil receber a crítica do que o elogio, porque eu ficava meio sem graça e vinha aquelas desculpas esfarrapadas. É, tá, é mais sábio, eu não pude preparar adequadamente. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer, olha, eu sou muito melhor do que isso, eu poderia ter feito muito melhor. Ou seja, existe aí embutido, embutida nessa dificuldade de receber, um orgulho, uma presunção. Então, o que fazer diante de um elogio, de uma apreciação, de um presente? O que resta é só agradecer sem ficar explicando. É a gratidão, é só dizer muito obrigado. Então, quando alguém disser para você, olha, você se saiu bem, viu? Só agradeça, não fica explicando porque você poderia ter se saído melhor. então, este é o segundo movimento da nossa alma. E o terceiro é pedir, que aí é mais humilhante ainda. Pedir, então, é o máximo da humilhação. Mas isso tudo faz parte da graça de Deus, não é? O amor de Deus está ligado à sua graça. A personalidade de Deus, o caráter de Deus é de amar. Deus é amor. E, por conta disso, Ele é gracioso para conosco. Ele nos ama também e Ele nos convida ao amor. E é difícil pensar, não é? Que o pedir faça parte do amor. Mas faz. Porque, novamente, eu estou dizendo para o outro que ele tem algo significativo para me dar. Não estou falando realmente de pedir bens materiais. Mas estou falando, às vezes, de pedir um conselho, de pedir um carinho. de pedir uma oportunidade de servir. E, às vezes, até são coisas aparentemente banais, mas que a mãe faz aquela gelatina que eu gosto, faz aquele pudim que eu gosto, porque as pessoas se sentem honradas quando a gente pede alguma coisa que elas, eventualmente, podem fazer. Elas se sentem honradas em poder fazer. Então, vamos pensar nesses três movimentos. baseados nesses versículos que eu citei para vocês. Mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Todo o que pede recebe, o que busca encontra, quem bate, abrir-se-lhe-á. E aí, eu queria um último versículo que está em Tiago, no capítulo 4. Tiago. Opa! recebemos agora um som inaudito. Tiago, capítulo 4. É logo depois de Hebreus. Vamos ver se não tiraram Tiago da minha Bíblia. Tiago, capítulo 4, versos 2 e 3. Vocês cobiçam coisas e não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. e agora vejam isso. Vocês vivem a lutar e fazer guerras. Não têm porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastarem seus prazeres. E por aí vai o texto. O que ele está dizendo? Vocês não têm porque vocês não pedem. E a gente fica pensando assim, mas eu preciso pedir? Deus já não sabe que eu preciso. Por que ainda tem que me humilhar tanto e pedir e implorar? Por quê? Deus precisa dessa informação? Não. Eu preciso da informação de que Deus ouve os meus pedidos. e ele diz para eu pedir porque é um jeito de demonstrar diante dele que eu admiro, que eu aprecio, quem eu sou, quem eu sou diante dele. E essa semana mesmo eu estava lendo um texto que dizia assim, por que a gente tem que ficar louvando, louvando, louvando a Deus? Deus é tão assim caprichoso e egoísta e necessitado de elogio? Não, é porque quando você, por exemplo, vai numa galeria e vê uma obra de arte muito bonita, um quadro, uma escultura, qual a primeira reação sua? Não é querer que outras pessoas também vejam? Ah, puxa vida, eu vou trazer o meu namorado aqui para ver, vou trazer minha esposa aqui para ver, vou trazer... É isso que acontece quando nós adoramos a Deus, quando nós reverenciamos, quando nós adoramos, é um jeito de dizer para nós mesmos o quanto Deus é bonito e dizer para os outros também, inclusive para Deus, Senhor, o Senhor é tão bonito, o Senhor é tão excelente. Então, isso tudo está ligado a esses movimentos da nossa alma. Para terminar, só vou contar uma experiência que eu tive no ano passado, eu estava assim com muito dó de mim, sabe, com a pena danada de mim, porque eu ficava pensando, puxa vida, eu estou morando sozinho, eu me divorciei, meus filhos moram longe, tenho pouco contato com eles e eles também não parecem muito interessados e estava com muito dó de mim. E eu levantei um dia, eu costumo levantar bem cedo, aí abri a janela, assim, ainda estava escuro, e eu não ouvi uma voz, mas eu senti uma impressão dentro de mim muito forte dizendo assim, pare de cobrar amor, ame, pare de cobrar amor, ame. É diferente cobrar de pedir. Cobrar é quando a gente acha que o outro tem a responsabilidade de nos amar. pedir é diferente. Eu reconheço que eu preciso e que ele tem algo significativo para me dar. Então, é isso que eu queria compartilhar com vocês nesse início de programação de hoje. Vamos orar? Senhor, muito obrigado, porque o Senhor é o Deus que dá, que doa, mas o Senhor pede também a nossa adoração, a nossa presença, a nossa comunhão. E o Senhor recebe aquilo que nós oferecemos de coração a Ti. Ensina-nos a ser como o Senhor é e que a gente caminhe nessa direção a cada dia. Em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Amém. Obrigada. Agora a gente consegue seguir com o estudo com o nosso coração no lugar certo. E para conduzir o nosso estudo, a gente tem o Arthur. Está tudo pronto aí, amigo? Então, podemos seguir. Manda ver. Só conectando aqui as coisas rapidinho. Ai, ai. ae. 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 Legal, foi. Bom dia a todos, a todas, sejam muitos bem-vindos, bem-vindas, também aqueles que nos acompanham online por forma do Meet. E a gente está iniciando mais um estudo, A Mente Moralista, do Jonathan Heidt. E hoje o tema que nós temos é de onde vem a moralidade. Para quem conseguiu ler o livro, é o título do primeiro capítulo. É o título do primeiro capítulo, de onde vem a moralidade. E eu tentei pensar em algum título diferente para guiar, porque a gente hoje vai estudar o capítulo 1 e o 2. Eu tentei pensar em um título diferente, só que não vinha nenhuma mente tão bom quanto o título que ele abre o livro. Porque ele vai começar a pensar, ele vai dar alguns exemplos para nós caminharmos a respeito de onde que vem, de onde que surge a moralidade que nos cerca e que nos faz olhar o mundo. E é interessante porque o primeiro e o segundo capítulo, para quem já leu ou quem vai acompanhar, ele vai começar a desenvolver o 3 e o 4, ele vai começar a se solidificar cada vez mais naquilo que ele está querendo expor. Então, o primeiro e o segundo capítulo, que é o que nós vamos ter hoje, é uma provocação dele para olharmos a respeito de como que nós encaramos aquilo que é moral e aquilo que não é. Se existe diferença ou se é tudo igual. Se a minha moralidade é superior do outro. Então, são essas bases que ele vai procurar desenvolver no primeiro e no segundo capítulo, tá bom? Só um minutinho, só para ocultar aqui o que negócio que me tem a paia. Pronto. Que ficava aparecendo aqui na minha tela o ocultar do Meet. Bom, vamos lá, quem que é esse cara? Quem que é o Jonathan? O Jonathan Heidt, ele é um bacharel em filosofia. A primeira graduação dele é em filosofia, porém, quando ele se forma, ele vai para a Uva, se eu não me engano. Não lembro qual que é certinha a faculdade. E quem lê os dois primeiros capítulos, é muita informação que ele vai trazendo. Nome de pessoa, lugares que ele vai indo, é tanta informação. Mas o que importa é que ele é primeiro bacharelado em filosofia, e depois ele se especializou na área de psicologia. E até, no entanto, que ele é doutor em psicologia, pós-doutorado em psicologia cultural, que é o foco dele. Mas aí, dentro disso, o estudo que ele faz é na pesquisa da área da moral, onde ele vem desenvolvendo todo o seu estudo desde a década de 90, basicamente. Desenvolvendo todo o seu estudo na área da moral, onde mais chamou a atenção dele. E o principal, que é interessante, é que ele é um ateu. Isso ficar claro para nós, porque ele faz referências bíblicas ao longo do livro e tudo mais, mas isso não muda nada a questão do pensamento dele. E ele se posiciona realmente como ateu, e ele faz muitas contribuições e posicionamentos legais até mesmo. Aí eu só quis deixar claro, conforme a gente for lendo, falar, pô, será que ele é ateu, cristão, gnóstico, ele é ateu. E ele deixa isso mencionado em entrevistas e no próprio livro, em algumas partes. Bom, vamos lá. E ele começa o livro fazendo duas histórias. E eu gostaria de contar essas histórias para vocês, e rapidamente ver a resposta. O cachorro de uma família foi morto por um carro em frente à casa deles. Eles ouviram falar que a carne de cachorro é deliciosa. Então cortaram o corpo do cão, cozinharam e o comeram no jantar. Ninguém viu o que fizeram. É errado? Eles comerem o cachorro, que está morto. O cachorro era deles, o cachorro morreu, não tinha o que fazer. Então eles cozinharam, porque eles ouviram falar que era gostoso, e comeram. Isso é errado? Não, mas causa uma coisa nem de nós. E isso é estranho. Uma segunda história que ele conta. Um homem vai ao supermercado uma vez por semana e compra um frango. Antes de cozinhá-lo, praticar sexuais com ele, depois o cozinha e come. De novo, isso é errado? Por quê? Essa é uma grande questão, porque nos causa repulsa. A gente fica incomodado com isso. E essas duas histórias que ele conta, são duas histórias dentro de um teste, já que ele está fazendo. Opa! De um teste do qual ele já está fazendo, essas duas histórias é que ele está contando. Para ver o que as pessoas se posicionavam, como que elas falariam e tudo mais. E, geralmente, é esse sinal de repulsa. As pessoas falam, é errado. Por que é que é errado? Eu não sei, mas é errado. De alguma forma, isso está errado, porque é estranho. Moralmente, não está ferindo ninguém. O cachorro e o frango eram deles, eles compraram. Estava morto, não estava ferindo. Ele foi dar uma continuidade com aquilo. Mas, mesmo assim, nós não tendo provas, argumentos para condenar isso errado, ainda se torna. É um peso. E dentro dessa percepção, aí que ele começa a pesquisar. Ele fala, mas por que isso acontece? E a partir deste questionamento, destes testes, que ele começa todo o seu processo de pesquisa. Vamos lá. Se você for um ocidental, instruído e de inclinação política liberal, provavelmente me dará outra resposta com o decedente que reconheça. O direito de uma pessoa fazer o que quiser. Aqui, ele já, depois desse teste, ele fala que, geralmente, as pessoas que falam que não era errado, dava uma certa repulsa, mas não era errado proibir, são pessoas que têm uma inclinação política liberal, o que ele está comentando. A maioria dos testes que ele faz se dá nisso. Desde que não prejudique ou machuque alguém. Mas, se você não for um liberal ou libertário ocidental, provavelmente ache errado. Moralmente errado. Que alguém tenha relações sexuais com o corpo de um frango e depois o coma. Para você, assim como para a maioria das pessoas no planeta, a moralidade é ampa. Algumas ações são erradas, mesmo que não prejudique alguém. Entender o simples fato de que a moralidade difere ao redor do mundo, mesmo em sociedades igualitárias, é o primeiro passo para a compreensão de sua mente moralista. O passo seguinte é entender de onde vêm essas muitas moralidades para o início da conversa. Então, ele começa o diálogo falando, olha, se você quer compreender a questão da moralidade, você tem que entender que a sua moralidade não é a única. A sua moralidade, ela diverge. E aí ele traz três compreensões necessárias para compreendermos isso, dentro disso. Se você for um ocidental, se você vive do lado ocidente do mundo, você já tem uma perspectiva de moralidade. E isso vai ficar mais claro para nós no próximo estudo. Ele não vai abordar tanto nisso, mas no próximo estudo, ele já vai defender por que a gente do ocidente para o oriente é diferente no aspecto da moralidade. Mas, além disso, se você for ocidental e liberal, você tem uma perspectiva de moralidade diferente. E se você for um ocidental, mas não liberal. Então, dentro do ocidente, nós temos três perspectivas para se olhar. Três coisas para se considerar a respeito da moralidade do outro, quando se trata da minha. Aquilo que eu considero errado e daquilo que eu não considero errado. E aí, então, ele parte para os seus argumentos. Como a moral surge, e o primeiro estudo que ele faz é em 1987. Analisando, em 1987, as pessoas faziam muitas pesquisas com as crianças, como é hoje em dia ainda. Mas ele, vendo, ele fala como a moral pode surgir. Se a moral é algo que pode surgir, então vamos analisá-la desde a infância, que é quando começam a ser construídos esses parâmetros. E dentro disso, ele chega a uma conclusão, junto com outros pensadores, já já vou comentar sobre eles, dois pensadores na realidade que dominavam a área da moralidade, do estudo sobre a moral, eles dominavam aquela área. Eles chegam a duas conclusões, que ou é natureza ou é criação. Uma dessas duas possibilidades. Só que o Haydn, ele vai comentar dentro disso o seguinte. Se você fala que a moralidade é uma coisa que vem da natureza do ser humano, nós nascemos já com aspectos de moralidade, ele fala que nós somos, na perspectiva, inatistas. E o que é um inatista? Significa que o conhecimento moral é inato em nossas vidas. Ele já vem pré-configurado, talvez por Deus ou por nossas emoções morais evoluídas. Se você crê que as nossas morais já estão em nós, desde que nós nascemos, você é um inatista. Mas, se você crê que a moralidade é uma questão de criação, conforme eu educo meu filho, eu educo uma criança, então você é um empirista. Você vai estar colocando coisas sobre uma folha em branco. A criança, ela nasce totalmente neutra e você vai nutrindo dentro dela aquilo que é correto, aquilo que não é, aquilo que se deve fazer, aquilo que não se deve fazer. Então, tinha essas duas perspectivas nos anos de 1987 a respeito da moralidade, como que ela surgia. Haydn, ele entra nesse ramo para começar a estudar com essas duas perspectivas que dominavam. Dominavam completamente. E aí, ele começa a estudar, Ah, então surge uma terceira opinião. E essa terceira opinião, ou opção, surge a partir de Jean Piaget. E vai dizer o seguinte, Piaget, ele vai falar que não é inatista, a moralidade. Ela não surge do próprio ser humano. Mas, além dela não surgir do próprio ser humano, ela também não é empirista. O ser humano, você não vai colocar a sua moralidade em cima da outra pessoa. Mas, ele vai falar que é uma questão racional. Conforme as crianças, elas começam a brincar entre si, elas estão lá no parquinho, e elas veem alguma coisa na sua vivência que não é legal, elas começam a formular a sua moralidade. E aqui, elas começam a formular com base no dano. Se alguém me faz mal, se alguém faz alguma coisa que não é correta e me causa dano, ou causa dano para outra pessoa, isso é moralmente errado. Então, Piaget, ele começa a comentar que no desenvolvimento da criança, conforme ela vivencia essas questões de dano, se está lá brincando no parquinho, chega uma outra criança, e toma o baldinho dela, e fala, agora é meu? Uma criança está sofrendo um dano. Ela fala, isso é errado. Você não pode pegar. Então, a criança começa a construir a sua moralidade a partir do dano. conforme ela vai se desenvolvendo, auto-construída no desenvolvimento. Mas, ele vai falar que não é também, desde que ela é pichicutica. A criança, ela vai desenvolver, a partir do próprio Piaget, como ele comenta, a partir de quando ela tem um estágio cognitivo para isso. Quando ela tem uma capacidade cognitiva para começar a se desenvolver, é que ela vai definir a moral. Então, enquanto não atingir o estado cognitivo, não há possibilidade de descobrir sobre a moralidade. Ela é auto-construída conforme as crianças brincam entre si. Então, em 87, Heidegger chega a três posições que estão ali na área de estudo. Os inatistas, os empiristas e os racionalistas. Ele vê esse cenário. O de Piaget é o que estava surgindo, estava ganhando muita força. Então, ele vê essas três posições. Mas, mesmo assim, ele ainda fica um pouco incomodado. E aí, eu queria trazer, eu só queria fazer um comentário que eu nunca tinha visto o Jean Piaget e eu achei sensacional. O cara estiloso. Muito boa essa foto dele. Esta é a essência do racionalismo psicológico. Nossa racionalidade se desenvolve da mesma maneira que as largartas se tornam borboletas. Se a largarta se alimentar o suficiente, trava-língua aqui, desculpa. Se a largarta se alimentar o suficiente no devido tempo, desenvolverá asas. E se uma criança tiver experiências suficientes envolvendo revezar, compartilhar, brincar no parquinho no devido tempo, se tornará uma criatura moral, capaz de usar suas habilidades racionais para resolver problemas cada vez mais complexos. A racionalidade é nossa natureza e um bom raciocínio moral é o ápice de nosso desenvolvimento. Licença. Então, o Piaget vai defender como um bom estudante da área de biologia também, um educador. E aqui, sobre a moralidade, que é como uma borboleta. Sendo incentivado e desenvolvido, vai se crescer, vai se desenvolver uma moral. Mas o Heidt, ele fica pensando nisso e ele vai questionar algumas coisas. As crianças reconhecem que regras que evitam danos são regras morais. Que Turiel, Turiel é uma das pessoas que estavam dominando a área de estudo da psicologia moral, que Turiel definiu como regras que envolvem justiça, direitos e bem-estar em relação a como as pessoas devem se relacionar umas com as outras. Ou seja, crianças bem jovens não tratam todas as regras da mesma forma, como o Piaget e Kohlberg, o outro psicólogo que estava dominando a área, haviam supostos. Crianças não conseguem se expressar como filósofos morais, mas estão ocupadas classificando informações sociais de maneiras sofisticadas. Elas parecem captar desde cedo que regras que evitam danos são especiais, importantes, inalteráveis, e universais. E essa percepção de Turiel era o alicerce de todo desenvolvimento moral. Crianças constroem seu conhecimento moral sobre o alicerce da verdade moral absoluta de que é, de que o dano é errado. Regras específicas podem variar entre culturas, mas em todas as culturas que Turiel examinou, as crianças ainda são capazes de distinguir entre regras morais e convencionais. O relato de Turiel sobre o desenvolvimento moral difere de muitas maneiras do de Kohlberg, mas as implicações políticas eram semelhantes. A moralidade envolve tratar bem o indivíduo, é sobre dano e justiça. Não lealdade, respeito, dever, piedade, patriotismo ou tradição. Ou seja, Kohlberg e Turiel, os dois estavam estudando, um dos pontos em comum que eles tinham é que a moralidade ela tem a ver sobre dano e justiça. A partir do momento que eu causo dano para uma pessoa e sou injusto com ela, isso se torna moralmente errado. A base é isso. Como vai ser a desenvolver é outra maneira. Cada um deles tem uma perspectiva. Turiel, ele não acha que é a partir do raciocínio, igual o Kohlberg e o Piaget. Piaget e Kohlberg eles falam, não, a criança ela consegue desenvolver a sua moral a partir de desenvolvimento racional, capacidade cognitiva e racionalidade. Já o Turiel ele não acha muito disso. Ele vai começar a citar mais exemplos desses dois no terceiro capítulo, se não me engano. Vai começar a citar mais exemplos deles. Mas sobre agora ele cita muito pouco. Ele fala mais que eles estavam nessa área e tem essa divisão do pensamento, mas aquilo que é solidificado que a moral está implícita sobre o dano e a justiça. Então quem é Kohlberg e Turiel? Ambos psicólogos que estudavam a moral e seu pensamento dominavam a área. Em sua época a psicologia moral fazia parte da área do desenvolvimento, então para eles estavam muito, muito, era muito importante para eles, era muito importante que fosse tratado dentro do desenvolvimento, seja na questão empirista, inativa ou racionalista estava dentro de um desenvolvimento. e a psicologia moral nos anos 87, 1987 estava dentro dessa área do desenvolvimento, então eles pensavam muito nisso. E tudo isso para Heidrich, daqui a pouco a gente vai ver melhor, soava muito racional e pouco prático. A moralidade estava muito relacionada a simplesmente uma teoria, mas não uma vivência real. E esse é um dos questionamentos que ele faz no livro, acho que lá pelo capítulo 5, que ele vai falar que a preocupação dele não é tanto filosofar, não é procurar a moralidade como um ideal, como a moral deveria ser, mas o que importa para ele é como a moral é realmente na prática, como ela é no dia a dia, e não como ela deveria ser igual os filósofos fazem. E aqui ele começa a questionar, mas a racionalidade ela não é suficiente para expressar toda essa questão do... toda a questão da moralidade. E ele vai desenvolvendo, ele vai fazer estudos, ele vai revisitar aquelas perguntas que eu fiz no início, vai refazer novas, mas para eles a moralidade era completamente dependente da racionalidade, Heide discordava do pensamento deles e falava que faltava emoção, falta sentimento para definir o que é moralidade. Por quê? Se no momento que eu falo que uma pessoa ela vai no mercado, ela pega um frango, faz sexo com ele e depois cozinha, isso me traz repulsa, mesmo racionalmente isso não sendo errado, porque ele não está ferindo ninguém, o frango é dele, o frango já está morto, e ele que vai comer depois ele não vai dividir com ninguém, mas isso não traz uma repulsa de que isso está errado de alguma forma, é porque não é só racional, envolve alguma coisa a mais. E a partir disso e de outros estudos que ele vai fazendo que ele vai desenvolver essa percepção. Mais uma frase. Então, o que está havendo aqui? se Turiel estava certo sobre a moralidade, na verdade, envolver dano, então por que a maioria das culturas não ocidentais moraliza tantas práticas que parecem não ter nada a ver com ele? Por que tantos cristãos e judeus acreditam que a limpeza está próxima da santidade? E por que tantos ocidentais, mesmo os laicos, continuam a ver escolhas sobre alimentação e sexo como carregadas de significado moral? Por que? Por que eu não posso fazer orgia? Está carregado de um significado moral? Racional? Nem tanto, mas emocional. E esses aspectos ele começa a questionar, ele começa a desenvolver essa questão da pureza, algo que nos quer deixar limpos de alguma forma. E aí, ele fica então com uma pulga atrás da orelha. Tem a pedra de roseta, ele vai mencionar já próximo do final do primeiro capítulo, a pedra de roseta, eu não sei muitos detalhes sobre ela, mas é uma pedra que foi achada, e ele faz um estudo de caso rápido, observando por cima, entre o ocidente e o oriente nela. Por que? Na Índia, uma parte da Índia, alguns pesquisadores vêm olhar sobre ela, e na mesma parte, na outra parte do mundo, no ocidente, outros pesquisadores foram olhar para ela, e eles tiveram respostas diferentes ao analisar a pedra de roseta. Eles começaram a questionar algumas coisas específicas dali, e que entregaram o Heilert. Ele falou, mas por que eles começaram a questionar assim? Agora eu não lembro de cabeça, acabei esquecendo de colocar aqui, gente, me desculpa, mas ele fica inquietado com isso, ele fala, tem duas maneiras de se pensar, e essas duas maneiras não estão pautadas totalmente na racionalidade. Ele estava olhando para os estudos do Turiel e do Colbert, onde estava tudo inserido, teve esse caso da pedra de roseta, o Oriente, agindo de forma diferente agora, ele fala, tem alguma coisa estranha, porque eles não estão pensando igual, o pensamento não é só racional, está envolvendo mais alguma coisa, eu já estou achando que tem alguma coisa relacionada com emoção junto, então isso faz agora ele querer pesquisar ainda mais, se aprofundar no tema, e a partir dessa pedra de roseta, desse estudo de casos que ele faz, que ele começa a desenvolver agora todo o processo do livro. Então ele decide fazer uma viagem para o Brasil, para a América Latina no início, e ele comenta no livro que nos anos 90 era muito triste porque a América Latina em si, como psicólogos, ele fala que eles tiveram um evento, agora que eu não lembro qual que é, um seminário, e aí dentro desse seminário, ele reparou que o pessoal estava muito preocupado com questões marxistas e muito mais algumas coisas teóricas do que coisas práticas em si. Ele comenta lá no livro, agora não vou lembrar de cabeça, mas ele fala que ele ficou muito decepcionado porque isso não fazia muito justo. Foi mal, é para acordar, está vendo, se eu estiver muito... Boa, Bia, obrigado. Já esperem uma acordada. mas ele vê na América Latina esse problema, só que lá no seminário na América Latina que ele participou, se não me engano era no México, acho, sei lá, no México eu não lembro, Argentina, obrigado, Argentina, e ele conhece uma mulher, essa mulher do Brasil, lá de Santa Catarina, se não me engano, da região de Santa Catarina, é Porto Alegre, Porto Alegre, está aqui embaixo, ela é de Porto Alegre, e ela convida ele para fazer um teste, eles conversam sobre o tema dele e ela convida ele para fazer um teste no Brasil, e como ele estava já na faculdade da UVA, ele estava pesquisando, ele precisava desenvolver algumas coisas, ele tinha uma bolsa para viajar, ele aproveitou para vir para o Brasil, e aí com essa conversa com ela, eles começam a decidir fazer um estudo de caso, um estudo de caso de pessoas de classe média e média baixa, a respeito de algumas perguntas sobre moralidade, aquilo que era correto ou não, mais ou menos no padrão do início do nosso estudo, que eu citei, ele desenvolve algumas perguntas a mais, ele não menciona qual que são, mas ele fala que ele faz algumas dessas perguntas, e em Porto Alegre ele relata que na parte que ele está é uma parte muito europeia, muito rica, tudo mais, então ele tem, ele faz um estudo ali, depois eles sobem para o Recife, numa região pobre de Recife, e lá ele faz esse mesmo estudo de caso, e ele percebe mais uma coisa, ele vai para a Filadélfia a fim de agora olhar do outro lado do oceano, e ele percebe que a perspectiva moral dessas pessoas em relação àquelas perguntas, se era errado uma pessoa fazer sexo com frango, se era errado uma família comer um cachorro, e entre outras parecidas, nunca se teve uma resposta direta, racional, por que que é errado. conforme ele indagava, as pessoas começavam a falar, ah, mas por que isso não me parece justo, não me parece tão legal, isso me faz sentir estranho, as respostas elas iam se intensificando, e as pessoas não davam uma resposta racional, mas uma resposta emocional, e isso não era só numa região onde se vivia bem, numa região onde se vivia mal, relativamente, ou numa região do outro lado do oceano, onde a vida é relativamente melhor. na Filadélfia. E ele fazendo essas coisas, então ele começa a ficar mais integrado, entregado, então ele começa a perceber ainda mais que tudo está relacionado ao dano. As pessoas, elas consideram alguma coisa imoral, mas por que isso que isso não. E se esse dano não pode ser justificado racionalmente, é apelado para emoção. Por exemplo, comer o cachorro foi feito um dano ao cachorro, você mutilou o cachorro e comeu. Só que, racionalmente, isso não está errado. O cachorro está morto. Mas eu tive uma percepção, um sentimento de que eu estou fazendo dano para esse animal. Então a minha emoção começa a me levar a achar que é ruim. E aí ele fala que mesmo quando ele indagava, um dos pontos importantíssimos do seu análise é que as pessoas, elas falavam isso é errado com muita rapidez. da mesma forma quando eu perguntei para vocês, já veio alguma coisa na mente de vocês, isso está estranho na pergunta, era essa mesma questão que o pessoal fazia. Eles já tinham uma resposta muito rápida na sua mente, uma condenação de que aquilo era errado, mesmo não tendo provas racionais ou de dano realmente, que isso era errado. Era uma coisa no estalar de dedos, automaticamente. e isso é o que ele vai terminar o segundo capítulo definindo o porquê que essas coisas acontecem. E aí ele dizendo o seguinte, essa questão de ter uma resposta muito rápida, agora em David Hummel ele começa a encontrar algumas respostas, ele fala era o raciocínio descrito pelo filósofo David Hummel que escreveu em 1739 que a razão é e só pode ser escrava das paixões e só pode pretender ao papel de servir e obedecer a elas. Descobri evidências da alegação de Hummel, descobri que o raciocínio moral com frequência é escravo das emoções morais e este era um desafio à abordagem racionalista que dominava a psicologia moral. Então, com seus testes que ele estava começando a fazer, ele percebe que a psicologia moral estava tendenciosamente falando que tudo era a partir do racional e ele começa a perceber que não, as coisas não estão totalmente passivas do racional, a gente não define aquilo que é moral ou não a partir da nossa razão, mas a partir da nossa emoção e ele encontra essa resposta em Hummel quando ele fala que o raciocínio moral com frequência é escravo das nossas emoções morais e a partir daí ele entra no segundo capítulo e ele começa a se aprofundar então a respeito das emoções ele, então ele revisita um diálogo de Platão com Timeu um dos livros Platão e nesses livros Timeu ele começa a conversar com Platão ele fala olha mas se Deus ele os deuses ele criaram o cosmos todas essas coisas mas só tinha questão racional é que eu estou parafrazendo que eu não lembro certinho de cabeça como é a história mas é mais ou menos isso os deuses eles criaram cosmos e aí os subdeuses eles vieram e criaram um corpo humano só que o corpo humano era desengonçado era cheio de prazeres e faltava alguma coisa então eles criaram uma bola e essa bola era também meio desequilibrada que se tornou a cabeça só que qual que é a grande questão ele falando isso ele fala eles colocaram a cabeça essa bola nesse corpo para tentar organizar os corpos que eram cheio de emoções para que os corpos conseguissem se controlar e por isso que os semideuses eles criaram a cabeça para que ela tentasse dar controle para as emoções mas o corpo é muito grande para a cabeça então as emoções dominavam a mente e Platão no seu diálogo ele depois insulta basicamente as mulheres um pouco no final e também a Timel porque ele fala que Timel está errado e que de nenhuma maneira o corpo todas as coisas são servas da razão e para quem tiver curiosidade dá para ler mas é basicamente isso que ele vai mencionar nessa conversa com Timel Timel ele estava tentando argumentar que as emoções é que dominavam o nosso corpo embora o cérebro fosse criado para controlá-las e Platão ele fala que não o nosso cérebro é quem controla os nossos corpos nossos corpos e aí depois ele faz uma menção lá as mulheres tal que eu comentei dando meio que insultando dessa forma falando que alguma coisa de racional e tal mas enfim e aí nós temos então Platão Platão ele vai definir dentro de um pensamento a respeito que as emoções são servas a razão as emoções devem ser servas da razão tá emoções aqui as emoções elas devem ser servas da razão isso para Platão era um ponto inegável as emoções são servas e até mesmo na perspectiva de virtude do mundo grego a virtude nada mais é você conseguir controlar racionalmente sendo um pouco também exagerado mas racionalmente os seus desejos isso é você ser virtuoso você conseguir se controlar e tipo eu falava não, não dá é mais difícil a água é mais embaixo mas aí nós vamos para o David Rimmel onde ele vai dizer o que? que a razão é a salva das emoções eu discordo de Platão eu estou fechando conte meu as emoções as razões é servas das emoções a emoção é que nos guia e daí ele parte para uma terceira opção que ele encontra em Thomas Jefferson em Thomas Jefferson ele vai defender que a razão e emoção são co-governantes independentes você tem a razão e você vai ter a emoção tudo aquilo que você vai definir passa pelas duas depois você chega a um pensamento e ele vai definir isso daqui por exemplo nós temos a emoção que é o coração e nós temos o julgamento a gente já faz um julgamento logo quando a gente sente alguma coisa então a gente sentiu julgou parou pensou e voltou para julgar de novo Thomas Jefferson vai falar que é isso vai falar que a gente pensa com os dois com a cabeça e com o coração e aí que a gente vai chegar a uma conclusão só que o Hybit ele ainda fica um pouco com o pé atrás ele acha interessante mas ele fica com o pé atrás ele vai buscar desenvolver isso e isso já nos anos 90 depois de tudo aquilo que ele fez ele começa então na faculdade ele chama os estagiários os maravilhosos estagiários para auxiliá-lo não, ele era um pesquisador junto que ele chama para trabalhar com ele que é o Scott e ele faz um desafio para Scott a gente vai retornar às entrevistas só que nessas entrevistas eu quero formular muito mais perguntas muito mais e muito mais profundas e toda vez que alguém começar a dar uma resposta tentando se justificar você vai ter que colocar a pessoa contra a parede você vai ter que apertar ela porque quando eles fizeram as perguntas eles montaram elas eles já tinham em mente que não teria uma resposta racional para elas a pergunta já era para demonstrar que certas coisas não tem como responder racionalmente então eles montaram assim e foi esse o desafio que ele passou para Scott nas suas entrevistas e aqui tem três perguntas em níveis ainda que é interessante a primeira se sua mãe seu pai seu crush alguém que você gosta muito está doente muito e você e eles não tem dinheiro a pessoa precisa você sabe onde pode roubar remédio para salvar a vida dessa pessoa você roubaria ou não roubaria o remédio se a vida da pessoa dependesse disso essa é uma pergunta fácil se a gente fosse a gente analisaria assim ah é errado mas eu roubaria é a vida de uma pessoa e é o que geralmente as pessoas iriam estavam respondendo ali a maior parte não todas né mas boa parte das pessoas falavam que roubariam a segunda é você tomaria suco de barata esterilizada a barata ela não está ruim ela foi criada em laboratório mas além de estar toda assim cuidada certinha eles foram lá e colocaram ela num ar quente sei lá qual que é o nome esterilizaram não tinha nenhuma bactéria nada 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 que fizesse mal à saúde se eu te oferecesse um suco e colocasse a barata dentro junto você tomaria eu te pagaria dois dólares ainda é uma farofa até queria é um croque croque e aí ele pergunta isso né e as pessoas elas falaram é não faz mal não faz mal porque assim está esterilizado é de laboratório não vai me fazer mal então não tem por que eu não tomar mas você sente essa alguma coisa e a terceira você venderia a sua alma? e essa é a questão que ele faz porque eles falam assim olha não tem condenação não tem nada eles exemplificam isso eles falam não tem nada você venderia a sua alma? e as pessoas já ficavam meio que assim e é interessante que ele relata até mesmo o título dessa parte é os ateus venderiam a sua alma é engraçado porque ele fala que até mesmo as pessoas que não creem em nenhuma religião quando se tocava nesse assunto de vender a sua alma eles ficavam com o pé atrás antes porque tem alguma coisa em nós que nos leva nesse impulso e aí eles foram fazendo essas entrevistas eles passaram a intensificar agora as perguntas ainda mais porque essas ainda estavam café com leite estavam tranquilos dois irmãos usando anticoncepcionais e preservativos fazem sexo apenas para experimentar a sensação numa férias de verão eles não engravidam apenas para experimentar e nunca mais repetiram isso é errado? eles só fizeram uma vez guardaram na memória e nunca mais repetiram um ato apenas por experimentar todo cuidado e o que ele acha ali como resposta é que as pessoas falavam não, mas se ele engravidasse eu ouvi falar que o filho vai nascer defeituoso aí eles falam não, mas os dois estavam com preservativos aí as pessoas tentavam fazer outro é, mas parece meio que errado eu não sei explicar porque e eles iam colocando contra a parede fazendo perguntas e intensificando elas para que a pessoa conseguisse dar alguma resposta racional sendo que não tem uma resposta racional correta porque racionalmente eles não estão causando dano não está sofrendo dano não vai ter nenhuma consequência eles não estão fazendo mal para ninguém só foi uma experiência e é entre os dois e todas essas questões as pessoas eram contra mas não tinham uma resposta de por que eram contra uma mulher vegana essa é interessante saudades Mayra era para você estar aqui hoje uma mulher vegana por princípios morais princípios morais isso é muito engraçado trabalhava em um necrotério e teria que incinerar um corpo ela considera isso um desperdício e decide cortar uma parte e levar para casa a fim de cozinhar e comer aí as pessoas elas falam não, mas isso iria causar sei lá o que nela e tal mas eles falam não, era um corpo saudável se cozinhasse e tudo mais eles davam todas as respostas possíveis para que não tivesse problema mas mesmo assim as pessoas consideravam errado é um corpo o corpo ia ser queimado se ela corta ou não levar para casa ou não ninguém ia saber então ela decide cortar um pedaço e levar para casa para comer e as pessoas elas ficam incomodadas com isso elas ficam angustiadas com essas respostas e não sabe dar uma resposta plausível para essas questões e aí o Haydnit pensando nisso e lembrando que é três anos depois de todo aquele processo inicial que ele estava isso já é três anos depois em 1990 quando Scott pediu que as pessoas explicassem seus julgamentos então contestou suas justificativas encontrou exatamente o padrão de Rúmel que havíamos previsto neste cenário de tabus inofensivos que não fazia mal para ninguém as pessoas ofereceram muito mais razões e desconsideraram muitas outras do que em outros cenários eles pareciam atordoados lançando razão atrás de razão e raramente mudando de ideia quando Scott provava que a justificativa não era relevante eles tinham alguma coisa mesmo provando provando que A mais B é C eles ainda assim não acreditavam eles não queriam aceitar eles continuavam firmes na sua perspectiva firmes na sua condenação daquele ato de forma moral esses resultados corroboram as ideias de Rúmel não de Jefferson ou Platão as pessoas faziam julgamentos morais de maneira rápida e emocional enquanto Platão falava que elas racionalizavam tudo enquanto Jefferson falava que elas elas sentiam julgavam racionalizavam e julgavam ele está falando na prática não é isso que se prova as pelas agem pela emoção o raciocínio moral era principalmente apenas uma busca pós-rock depois de um evento por razões para justificar os julgamentos que as pessoas já haviam feito mas esses julgamentos representavam julgamento moral em geral tive que escrever algumas histórias bizarras para dar às pessoas esses flashes de intuição moral que não poderiam explicar facilmente nosso pensamento não pode funcionar sim pode e é engraçado porque há uns dois meses atrás um mês atrás sei lá eu fiz uma enquete no Instagram perguntando se as pessoas elas achavam que elas agiam mediante as situações de forma racional ou emocional é interessante que 90% do pessoal que votou basicamente falava racional porque fala eu penso antes de agir e aqui o que ele vai falar principalmente depois do pós-rock ele vai mencionar o Hummel ele está definindo que nós agimos muito pela emoção agimos direto e é isso que está acontecendo quando ele faz todos os testes mas esses julgamentos peraí é um pouco antes o raciocínio moral era principalmente apenas uma busca pós-rock por razões para justificar os julgamentos que as pessoas já haviam feito ou seja é errado dois irmãos mesmo usando todos os preservativos todas essas coisas fazerem sexo mesmo que seja só uma vez as pessoas elas davam uma resposta errado por quê? eles começavam a tentar racionalizar depois para dar uma justificativa para a sua resposta eles sentiam condenavam depois de condenar eles pensavam na resposta e aí ele vai definir tá mas como que isso vai funcionar então se eles sentem e depois eles respondem e aí ele vai chegar no final e que é a base do livro o jinete e o elefante jinete é tipo um cavaleiro eu fiquei pensando durante um bom tempo quando eu tava olhando eu falei que desgrama é essa de jinete parece tipo um alfinete mas é um cavaleiro e um elefante e ele fala ele coloca que ele prefere o elefante porque elefante é um ser sábio assim é inteligente é um animal inteligente ao invés de pôr num cavalo porque ele fala que o cavalo é menos inteligente do que o elefante e o que ele queria demonstrar é essa questão de um ser gigante inteligente e o cavalo não se enquadra muito bem então ele coloca a figura de um elefante e de um cavaleiro o elefante é a nossa intuição e o raciocínio é o nosso jinete é o nosso cavaleiro então quando a gente vai tomar alguma decisão moral responder alguma moralidade o que age primeiro de nós é a nossa intuição que tá junto com as nossas emoções a gente intuitivamente responde de uma forma e depois a gente tenta racionalizar essa forma ou seja imagina um elefante gigante e você montado em cima desse elefante tipo as guerras persas o pessoal lá invadindo em cima de um elefante é um animal tremendo quando você se encara com alguma questão moral o elefante inteligente ele já toma uma atitude pra julgar ele começa a se virar você como cavaleiro um ser pequeno em cima desse elefante você vai tentar puxá-lo pra dar alguma resposta pra direcionar pra algo racional isso vai ser visto no próximo estudo mas a maioria das vezes o jinete ele vai oferecer quando ele não consegue puxar o elefante ele vai trabalhar o nosso raciocínio vai trabalhar pra tentar justificar a nossa intuição não que a nossa intuição racionalmente ela vai estar correta mas o nosso cérebro ele vai se esforçar pra dar uma justificativa ah, mas é errado dois irmãos fazerem sexo e tudo mais não, eles podem engravidar pode dar filho a uma criança que tem algum problema ah, isso pode ser uma questão da família que os dois vão ficar se sentindo ruim a gente vai tentando dar justificativas pro nosso pensamento moral e o que ele tá definindo aqui é que é o elefante que tá nos conduzindo e não o nosso raciocínio na próxima estuda a gente vai ver que ele vai fazendo alguns pontos interessantes mas aí ele dá esse exemplo que como que acontecem as coisas nós temos primeiro o evento acionador aqui o que acontece primeiro o evento acionador a gente já tem a nossa intuição de imediato que é a intuição A depois da intuição A nós vamos para o julgamento A que é e até eu acho meio confuso o gráfico não sei se vocês vão achar mas aqui ó nessa setinha ele vai começar o julgamento aqui indo pro raciocínio de A ele vai começar o raciocínio pós-rock então o que ele tá falando primeiro a gente recebe a informação a gente já julga essa informação seu astão e depois que a gente racionaliza depois que a gente vai pensar se isso é correto ou não ou como que a gente vai de fato dar bases pro nosso posicionamento que é o mais correto como que a gente vai dar bases pro nosso raciocínio disso e aí terminaria nesses três o modelo jeffersoniano ele retornaria pra cá e depois que a gente julgaria né mas o modelo mais correto que ele acha que é o de Hummel ele vai falar que a gente chega aqui no raciocínio quando a gente teria a nossa resposta só que ele fala que a gente pode mudar e como que a gente pode mudar a nossa resposta como que a gente pode mudar o nosso pensamento moral que são esses pontinhos aqui ó que é julgamento racional e reflexão privada duas ligações raramente usadas é coisa rara mas como ele fala que isso pode acontecer quando a gente está num diálogo amigável de compaixão e de camaradagem sabe quando você está numa conversa em que você sente a vontade de discordar da pessoa quando você está numa conversa assim você se sente mais fácil de deixar o seu elefante ser guiado pelo elefante da outra pessoa de você concordar com o pensamento da outra pessoa isso vai acontecer de imediato não mas é muito mais fácil quando conversas assim você é levado para o outro lado quando uma pessoa te convence a partir da amizade a partir do não só amizade mas de uma boa fala por assim dizer não está vindo a palavra na mente mas é isso e aí ele fala se isso acontece nós partimos para esse ponto uma segunda intuição a partir de uma conversa que a pessoa começa a me conduzir de uma forma amigável sem ser ofensiva ao meu pensamento eu começo a repensar eu começo a julgar de novo e eu formo um novo pensamento para isso eu formo uma nova moral mas isso é raro isso é raro quase sempre a gente já tem a nossa moral formada e quando ela bate a gente já tem o nosso raciocínio a partir disso que é o que o nosso elefante vai nos guiar ele forma isso daí para demonstrar no final do segundo capítulo e aí ele termina dizendo intuição é a melhor palavra para descrever as dezenas ou centenas de julgamentos e decisões morais rápidos e sem esforço que todos fazemos todos os dias apenas algumas dessas intuições chegam até nós incorporadas em emoções profundas em The Happiness Hypnosis sei lá sem publicação no Brasil chamei esses dois tipos de cognição de ginete processos controlados incluindo raciocinar por que e elefante processos automáticos incluindo emoção intuição e todas as formas de ver que e é isso que nós encerramos o capítulo aquilo que o Heide então ele vai propor é que nós somos pessoas que estamos moralmente sendo conduzidas pelo nosso elefante e não pelos nossos pensamentos nossas razões são escravas de nossas emoções em raros casos a razão toma conta da emoção mas o que ele vai dizer então aquilo que nós temos por moralidade é tudo baseado naquilo que a gente sente não é baseado numa questão inatista que a gente cresce com elas não é baseado numa questão empirista que as pessoas colocam sobre nós aquilo que é moralmente correto ou não mas aquilo que é moral ou não é baseado a partir das nossas emoções aquilo que a gente entende que pode causar dano para outra pessoa e injustiça a gente age moralmente a partir dos danos e isso é o elefante e o cavaleiro que vai guiar e no próximo estudo a gente vê mais é isso bom demais obrigado Arthur pessoal agora a gente entra para a fase de debate então se alguém aí do da CEL quiser fazer algum comentário pode ser chegar ao microfone e se alguém aqui do MIT quiser fazer um comentário avisa no meu chat ou levanta a mão só para a gente organizar uma ordemzinha aqui mas é isso a hora do debate a Débora quer falar aqui e a Nicole quer falar lá e agora eu não sei como a gente resolve esse dilema pode falar Nicole eu deixo pronto eu vou sentar na cadeira aqui que acho que ficou melhor você podia colocar o slide de novo tem aquele fluxograma diagrama grama lá não sei aquele gráfico muito louco beleza e aí e aí me que a pride que a gente ema Esse mesmo. Primeiro, eu queria agradecer que foi uma muito boa apresentação. Ficou bem didático. Às vezes pode ser um tema que pode confundir muito a gente, mas isso foi de uma forma muito clara. Eu fiquei bastante curiosa com relação àquelas ligações. Tem a ligação 3, a persuasão racional. Você fez a relação da persuasão social, que seria, numa conversa franca, de boa fé, amigável, você estaria disposto a mudar o seu julgamento. Não sei, estou confundindo as coisas. Mas essa persuasão racional, que vai do raciocínio de A para a intuição de B, ela se opera dentro do próprio indivíduo, sem a necessidade de um diálogo, é isso? Sem a partir de outro? A partir dos dois. Ele vai definir que a gente pode ser conduzido a partir do social, direto, mas esse do social já também está incluído o racional. Isso seja através de leitura, seja através de debates mesmo, de conversa, mas não são coisas que são feitas na hora. Ele vai definir que são coisas que a gente ouve, e o nosso cérebro vai começar a tentar aceitar toda essa questão depois, e aí ele chega à conclusão que vai no julgamento. Legal. O que eu ia falar é mais assim, o Hyde, pelo que você falou, ele é ateu, então eu acho que talvez ele não pense muito nessa possibilidade, né? Mas uma coisa que me veio na mente é o quanto que o Espírito Santo, eu acho que ele fala com a gente quando a gente pensa em alguma situação, e quanto isso se encaixaria nesse campo da intuição que controla a gente. Não sei, deu para entender a pergunta? Deu sim, Chuchu. Eu acho que sim. No próximo capítulo ele vai comentar a respeito do Oriente, né? Que se embasa também no Ocidente, mas ele vai definir uma questão da divindade. Ele vai definir alguns termos de moralidade, e uma dessas passa sobre a divindade, que a gente toma algumas atitudes morais a respeito de crenças mesmo, que é o ponto de divindade. E daí... E daí, a partir dessa crença, ele vai definir que são coisas que influenciam. E eu acredito que sim, agora puxando para a nossa fé, que o Espírito Santo nos ajuda a partir da intuição a tomarmos coisas de acordo com a própria vontade de Deus. Mas ainda assim, lembrando aquilo que o Paulo fala, o corpo milita contra o espírito. Ainda assim, então, as intuições nossas são tomadas pelo direcionamento do Espírito Santo, que nos leva a pensar e olhar algumas coisas da forma que Deus deseja. Mas ainda assim, como o corpo milita contra o espírito, ainda tem muitas intuições nossas, morais, que nos levam a tomar atitudes gerais. Mas em ambas já estão com pressupostos morais da própria pessoa. Em que sentido que eu estou querendo dizer? Na medida que nós estamos lendo a Bíblia, sendo renovados pelo Espírito Santo e tudo mais, a nossa moralidade, o nosso pensamento principal de moral, ele já é mudado. E aquilo que nos faz dar respostas é o que vai vir a seguinte. O Espírito Santo pode nos ajudar a dar um pensamento moral anterior, seja através da leitura da Bíblia, que até... Eu vou até... Vou ficar aqui para ficar mais fácil. Vamos supor, a gente, normalmente, para vocês que estão vendo aí online, eu estou no julgamento de ar, tá? Julgamento de ar, raciocínio de ar. Moralmente, a gente vai estar aqui entre o julgamento e o raciocínio. O Espírito Santo, ele pode vir, aí olhando, né, ele pode vir e intervir, acredito, tanto nesse pré-julgamento, que é a partir da nossa leitura bíblica, crescimento dentro da igreja, e todas essas coisas que moldam a nossa maneira de pensar. Então já tem um pré-definido aqui para o Espírito Santo a partir dos estudos nossos de compreensão bíblica, mas a intervenção dele tanto do raciocínio, da persuasão racional e do social. Do social, a partir de conversas, ou a partir mesmo do próprio Espírito Santo tocando a nós, para vermos de outra maneira, ou até mesmo de uma forma racional, a gente participando de um estudo, a gente ouvindo uma pregação, ou a gente, nós próprios, estudando a Bíblia e o Espírito Santo iluminando ali. Então acredito que ele acabe agindo nesses dois posicionamentos e pré-julgamento ainda antes. ele é o que acabaria dando contorno em todos esses pontos. Mas ainda assim, embora tenha com o Espírito Santo, ainda tem interferência junto da carne, que nos leva a ter alguns princípios morais e tudo mais. Não sei se ficou muito claro, mas... Ficou claro, sim. Obrigada. Me chamou a atenção quando eles fazem aquelas pesquisas no Brasil, ele faz, não é? Quando ele faz perguntas que pessoas jamais ouviram e ele esperar delas uma resposta racional. Porque, pensando pelo menos assim, como eu imagino que acontece, essas elaborações racionais levam tempo. da hora que eu ouvi ali, a primeira coisa, a primeira resposta, não é racional. Quando alguém pega um frango e tem sexo com ele, é porque está morto, não está ofendendo ninguém. mas depois eu começo a raciocinar em cima de outras categorias. Aí eu já tenho uma resposta que é mais racional. Então, só me chamou a atenção isso, de que ele considerar que a primeira resposta é uma resposta racional. Depois ele junta com outras teorias dos outros pensadores. Dentro disso, ele coloca mais perguntas, ele não fez só essas. ele colocou outras juntos e muitas delas ele elaborou aqui no Brasil mesmo. Ele comenta que ele traduziu várias com uma equipe. Junto com a mulher que era brasileira e que estava aqui, ela ajudou ele e com a equipe que ela formou com a equipe de brasileiros, para auxiliar na tradução e na compreensão. Então, eles fizeram perguntas e selecionando as melhores para o cenário brasileiro. Ele tinha aquelas duas que eu comentei no início, mas ele trouxe várias outras juntos. E a ideia dele mesmo é essa reação inicial nossa. Não é uma reação a muito tempo. Porque aí a reação a muito tempo depois ela passa tanto pelo raciocínio A ou pelo julgamento de A, né? Que é essa ideia posterior. Mas, a princípio, é a questão do imediato. No capítulo 3, ou não lembro agora qual que é, mas mais para frente, ele vai dar um exemplo de quando ele está na casa dele e ele está estudando ali, fazendo alguma coisa, e a mulher dele pede para ele lavar a louça, alguma coisa assim, e aí ele dá uma desculpa. Mas essa desculpa foi por quê? Foi por conta da intuição e ele estava mentindo. Ele usou o útil ao agradável. Ele mais cedo, ele tinha brincado, dado comida para o filho dele, e ele deu comida e colocou a coisa lá. Só que ele tinha que lavar a louça. Só que na hora que a mulher dele indagou isso, automaticamente o elefante, a intuição dele, fez ele falar, não, eu estava ocupado dando comida para o filho, por isso que eu não consegui limpar, e agora eu estou um pouco atrasado, estou estudando. Ele faz essa sucessão rápida. Só que depois ele vai comentar no livro que o período entre essas coisas foi períodos separados. Ele falou que ele deu uns por sete horas da manhã comida para a criança, a criança parou de comer sete e dez, aquilo que ele estava fazendo já era nove horas. Então esse espaço de tempo que era para ele ter lavado as coisas, que era dois talheres, alguma coisa assim, que era para ele ter lavado, duas travessinhas, ele não lavou. Mas só que a intuição dele levou ele a fazer isso. Aí depois, racionalmente, no julgamento, e na racional, ele percebe aquilo que ele fez de errado, e aí ele tenta se recompensar. Ele tenta contrabalancear, né? Mas eles se fazerem mais ou menos assim. Não, sem problema. Arthur, só antes de eu passar para a Marília, aquela parte que ele fala da hipnose, é no capítulo três? Você lembra? Da hipnose? Eu acho que é. No capítulo um e dois não é, não. Tá, então eu ia comentar, mas deixa para o próximo encontro. Pode falar, Marília. Tá. Eu ia comentar uma coisa da pergunta da Deb, mas eu vou primeiro falar da questão que o Tom colocou. Eu acho que o que está em jogo é justamente a nossa primeira reação emocional, e depois a nossa racionalidade querendo correr atrás para explicar aquela decisão emocional. Então, o que eu entendi é um pouco isso, assim, que a gente, no nosso dia a dia, né, a gente age de acordo com a nossa emoção e a gente corre atrás para justificar depois, e não o contrário que a gente poderia pensar na linha racionalista, de que a gente toma as nossas decisões racionalmente, a gente pesa as nossas emoções e a nossa razão, e tudo que a gente faz faz muito sentido. Então, eu entendi que, assim, o principal é isso, que a gente corre atrás para explicar depois. E eu, nossa, quando eu comecei a entender um pouco isso, eu percebi isso na minha vida, assim, e na vida das pessoas, assim, à minha volta. É impressionante o quanto a gente busca justificar nossas ações e, às vezes, elas não são justificáveis. Eu não sei se vocês já viveram isso, tipo, em briga de família, assim, que você fala de um jeito e daí não dá para você pedir perdão, você precisa explicar por que você falou daquele jeito, por que você teve aquela atitude ruim. Você não está errado, você precisa justificar, justificar, e a sua racionalidade vai querer correr atrás daquela ação que foi puramente emocional, assim. Então, acho que mesmo, é, acho que é um pouco isso. E aí, do que a Dé falou, eu fiquei pensando bastante nessa questão também de como a gente insere, eu acho que o livro todo a gente pode ficar pensando, é um exercício ótimo, de como a gente insere a nossa fé no meio disso. Como a gente insere o agir do Espírito Santo, como a gente insere o fato de nós termos um referencial moral de Cristo muito forte na nossa vida, né? Porque, pelo menos, até onde eu vi, não teve esse recorte tão forte, isso não é o tema do livro, exatamente, né? A moralidade cristã, né? Então, o que me ajudou a pensar isso foi lembrar da ideia de virtude, mas não daquela ideia antiga que o Arthur mencionou, da ideia mais já desenvolvida de virtude, que tem até aquela citação famosa lá, acho que, do N.T. Wright, né? Que ele fala que virtude é quando você faz algo racionalmente, assim, intencionalmente, milhares de vezes e na milésima primeira vez você faz aquilo sem pensar. Então, isso foi absorvido, né? Isso se tornou uma segunda natureza, isso foi absorvido pela sua intuição. E aí, eu fiquei pensando nisso, que conforme a gente vai, e acho que o cristão tem esse dever, tem essa obrigação, assim, como a gente tem essa referência de Cristo, de analisar suas ações e de não ficar preso ao emocional, conforme a gente vai pensando como as nossas emoções estão guiando as nossas ações e vai localizando os lugares onde a gente deixa isso acontecer, os lugares onde a gente age emocionalmente e não age de acordo com o referencial de Cristo, com o maior exemplo que a gente tem. A gente pode, então, começar essa mudança, né? E o Espírito Santo nos ajuda nisso. Então, eu penso que a mudança, ela se inicia lá no racional, mas conforme a gente vai moldando o nosso comportamento, isso vai entrando na nossa intuição também. Não sei se isso faz sentido psicologicamente, se eu só estou... porque acho que a psicologia tem muitos instrumentos também para responder essa questão, mas me parece que é isso, a mudança, ela vem pelo racional, mas através do nosso comportamento, ela entra na nossa intuição, o elefante, ele vai aprendendo a caminhar também, sabe? Enfim, era isso. Ah, e depois eu tenho outra pergunta, mas vai mudar muito de assunto, então eu vou deixar para o final. Boa, Bia. Achei massa. Obrigado. Você quer comentar, Arthur? Eu posso falar? Não, pode falar, pode falar só. Desgracinha mesmo. Tá bom. Desgracinha, olha só. Eu fiquei pensando também no que a Débora falou e agora com o comentário da Marília. Eu acho que é um exercício interessante a gente pensar a ação do Espírito Santo mesmo, na nossa formação moral e em como, de fato, a gente vai sendo moldado no nosso interior e nas nossas intuições. Mas conforme eu fui lendo o livro, assim, e aí eu fui pensando aqui também nas minhas próprias experiências de incoerência moral, dependendo do espaço em que eu ocupo, assim, eu fiquei pensando de como, de fato, o nosso entorno é muito importante para formar as nossas próprias intuições, assim. Porque eu não sei se vocês já analisaram as próprias ações de vocês em diferentes espaços e os julgamentos que vocês fazem dependendo do lugar em que vocês estão e do grupo de pessoas que vocês estão. Mas eu fiquei pensando em várias situações enquanto eu li o livro, assim, de, tipo, eu tinha uma opinião num determinado espaço e aí em outro espaço eu tinha outra opinião, porque dependia muito do grupo que eu estava inserida. E aí eu acho que isso, de fato, aponta para a necessidade da gente estar em comunidade com pessoas que a nossa moral se alinha, de fato, né? E que a gente, de fato, quer ter uma vivência moral próxima daquelas pessoas. Então, eu fiquei pensando muito em comunidade em igreja mesmo, estar junto com o corpo. E isso eu acho que fica muito claro quando ele fala das diferentes culturas e como as diferentes culturas têm diferentes intuições morais. Talvez isso fique mais claro no capítulo 3 mesmo. Mas eu acho que a gente consegue pensar nisso, assim, em termos de intuitivos também, assim, de saber que certas coisas aqui no Ocidente elas não vão ter a mesma carga moral de que outras coisas no Oriente ou em países asiáticos, porque a cultura é muito diferente. E isso é muito diferente entre as próprias crianças, assim, as crianças vão ter disposições diferentes. Então, não é algo ensinado, é algo vivido mesmo, essas intuições. Eu fiquei muito pensando nisso, assim, lendo o livro. Eu não sei se ele vai trabalhar nisso, mas como essas intuições são formadas. Porque elas não são inatas, elas não são dadas, elas não são construídas, mas de alguma forma elas são percebidas, assim, nas vivências sociais. Porque não tem como, se não é inato e não é alguém que ensina, como que as crianças vão desenvolvendo essas intuições morais. Enfim, aí eu só faço esse meu comentário. E eu só quero comentar rapidinho também, antes de passar para a Bia, que eu acho isso massa também, porque mais para frente, na parte de divindade, essas nossas intuições elas são formadas também um pouco pelo meio. E é por isso que o Ocidente e o Oriente eles são diferentes. Ele vai mencionar até mesmo a maneira como nós olhamos para estruturas assim, família, Estado, governo. Por quê? Porque ele fala que no Oriente é pensado muito mais num coletivo. E no Ocidente é pensado muito mais num indivíduo. aí dentro disso ele vai desenvolver mais alguns argumentos que é bem interessante conforme... É, só está ali. É, só fiquem cuidados aí com o ouvido, mas eles estão ouvindo. som, não. Som, 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 som... Aê, agora voltou. Mas é uma boa ideia, eu acho que se desligar na próxima ou às vezes mutar até mesmo aí na mesa e dar tudo, aquele rapidão. Mas, então, aí ele vai definir que essas estruturas de como se percebe o mundo também influencia, né, e eu acho que entra junto tanto um pouco da Dé, da Amandinha, da Marília a respeito dessa questão que o meio influencia também e como ele vai desenvolver, eu não sei, porque eu também não terminei o livro. Mas, eu também estou curioso, porque, embora seja intuição, ainda tem coisas que colaboram à maneira que nós percebemos e guiamos as coisas. Bia. Alô, deixa eu ver, que estranho. Eu fico pensando, eu vou mudar um pouco de assunto, na verdade, vou voltar um pouquinho para o que a Amanda falou, mas mudando de assunto também. Eu penso muito no subtítulo do livro, que é porque pessoas boas, e eu fico tentando entender esses boas, são segregadas por política e religião. E, de fato, quando eu penso, por exemplo, no momento de eleição, nós, como brasileiros, sabemos que é um período muito emocional, assim, e se a gente for ver, e até lembro em casos da minha família, do meu grupo de amigos, em que pessoas pararam de se falar ou se distanciaram por conta dessas dessas divergências. E isso é uma coisa que a gente já sabe, já comenta faz tempo. Mas fico pensando no quão emocional isso é e o quanto a gente se dá conta disso de fato. O quanto a gente está gostoso a analisar essas emoções e essas reações emocionais que a gente pode ter diante das discordâncias e a lidar com elas de uma outra forma. E não dizendo como se a parte racional fosse de fato superior e a gente tivesse que racionalizar as nossas emoções para poder lidar com elas. Mas pensando no sentido de que a gente pode agir de forma muito cega, né? E eu estou tentando entender o que ele vai propor no final, porque o último capítulo é não podemos discordar de forma mais saudável e eu acho que essa tem sido o que me move nesse livro, tentar entender como que a gente discorda de forma que seja construtiva, mas também que aproxime a gente na nossa discordância de certa forma. Acho que isso é um desafio grande. Mas em relação ao que a Amanda falou, do entorno que a gente está e as pessoas com quem a gente não vive, com certeza, tem vários ditados populares e aquela coisa do tipo diga-me com quem tu andas e te direi com quem és. Essa coisa das pessoas que estão à nossa volta com certeza influenciam o que a gente entende como certo e errado, as atitudes que a gente tomaria e o nosso próprio julgamento, o nosso raciocínio de algumas decisões que a gente tem que fazer. Mas também entendo que esse exercício de entender outras moralidades, outras formas de enxergar as questões podem ser muito enriquecedoras para qualquer comunidade. E, de fato, quando a gente pensa, por exemplo, na igreja, tem várias formas diferentes de encarar as muitas questões que concernem à fé. E não digo também no sentido de todos concordar em tudo ou fingir que concordamos, que às vezes é o que acontece, mas como a gente pode se enriquecer com essas diferentes visões e, de fato, crescer com isso. E é isso. Obrigada. Tem um autor chamado Don Richardson que escreveu dois livros, um chama O Totem da Paz e outro chama o Fator Melquisedeque, ele é um missiólogo e ele traz algumas questões em diversos povos do mundo onde as pessoas pensam de forma diametralmente diferente de nós aqui. Então, ele conta, por exemplo, um caso de quando ele, não sei se é dele mesmo ou de algum outro missionário que foi para uma das ilhas lá do Pacífico e pregou o evangelho durante muito tempo em que ele se convertia. Depois, ele descobriu que eles tinham na tradição deles uma coisa que chamava Cevá para matar. Então, quando eles ouviram a história de Judas, eles se apaixonaram não por Cristo, mas por Judas, porque Judas era o cara que cevava, traía para depois fazer o que ele queria. Então, veja bem, ele teve que descobrir uma outra tradição para poder inserir o evangelho, porque pelo evangelho eles gostavam da de Judas. porque isso para eles era uma coisa virtuosa, cevar o outro e depois matar o cara. Então, isso existe no nosso meio também, lógico, de formas diferentes. Então, acho que isso corrobora com o que a Amandinha estava falando, no sentido de que o nosso entorno faz muita diferença. Você vai lá na Unicamp e discutir com os professores, você fica muito mais constrangido do que se discutir aqui. Então, você não vai falar determinadas coisas que você falaria aqui. Então, isso acho que é bom também para uma autoanálise, no sentido de quem sou eu? Eu posso abordar de formas diferentes, mas eu nego aquilo que eu creio em determinados ambientes? eu acho que esse que é um ponto que a teologia nos ajuda muito. Acho que o povo não está me vendo, né? Eu estou, na verdade, digerindo todo esse assunto. É um assunto bastante complexo. A moral em si é bastante complexa, e não é só pelas emoções, ele fundamenta pela emoção e faz todo o sentido, mas a gente tem várias outras coisas que podem contribuir, vamos dizer assim. E eu fiquei pensando nesse sentido das nossas emoções, tipo assim, o carro-chefe da tomada de decisão na moral. E faz muito sentido, pelo menos para mim, eu estou meditando, eu estou digerindo, ruminando tudo ainda, e eu fiquei pensando, ao mesmo tempo que a nossa moral é formada pelas nossas emoções, hoje em dia, o que observa-se é que ela também tenta ser, vamos dizer assim, ela está sendo relativizada pelas nossas emoções, assim, a gente vê assim na sociedade, né? Então, o que a sociedade sente e acha que é certo, então aquilo é moral, né? Então a gente vê que ela não, ela é mais emoção mesmo, eu estava tentando refletir, assim, do que próprio o racionalismo. Sei lá, um exemplo, nós como os cristãos sabemos que o aborto em si, ele é pecado, né? Tipo assim, o rompimento de uma vida. Só que hoje a gente vê uma construção totalmente emotiva de querer dizendo que isso não é pecado, que isso não é errado, assim. E tem tudo a ver com a emoção em si, né? No fato da construção da moral ao mesmo tempo da relativização dela, assim. Eu não sei se ficou claro, mas é é o que passa na minha cabeça agora. Mas obrigado. E é legal porque depois ele vai comentar porque que eu não lembro agora esse livro é paralelo quando teve as eleições do Trump. Mas ele menciona as eleições dele, né? E ele vai explicar por que que assim, através dessa base, por que que ele ganhou, né? Ao invés do... Esqueci o concorrente dele, mas ele vai explicar por que que o Trump ganhou, mesmo ele sendo extremista em muitas coisas. Quem? Acho que era. Acho que era. A Hillary. É, de 2018. Aí ele comenta o porquê que o Trump ganhou. Ele... E aí ele vai explicar nessa questão por que que algumas pautas foram levantadas e outras não. E aí ele volta junto pra... E comentando e construindo a respeito da questão do senso de indivíduo e senso de coletivo pra formar moral e todas essas coisas. Que aí ele vai falar que mesmo tantas pessoas em algumas pautas sendo defendidas a partir do indivíduo e aí ele coloca a questão do aborto e ele vai defender também como coletivo um pouco, mas ele vai trabalhar muito mais como indivíduo por que que o aborto ele foi um pouco mais fechado? Porque ele é uma questão muito mais individual da pessoa em prol do bem da outra pessoa, mas como indivíduo e não como abrangência maior. Ficou meio confuso, mas eu acho que vamos deixar mais claro mais pra frente e quando comentarem. Oi, não, eu só queria comentar que enquanto eu tava lendo esses capítulos eu me lembrei do livro do James Smith, né, Você é aquilo que ama, o poder espiritual do hábito. Então que ele vai argumentar justamente essas questões, né, de que nós somos moldados pelas nossas emoções e aí ele vai buscar lá em Agostinho e eu acho que Agostinho tem influência de Platão, né, que ele fala Tu nos fizeste para Ti e o nosso coração está inquieto enquanto não repousar em Ti. E aí o Smith, ele vai trazer, né, essa ideia de que a gente pode moldar as nossas emoções através do hábito, né, e eu acho que entra bem nessa questão do Espírito Santo, né. Eu acho, pensando assim, numa questão mais cristã mesmo, eu acho que nós cristãos, a gente estaria bem ali no meio, né, entre o inatista e qual é o outro? E o empirista. Porque, de certa forma, a Bíblia diz lá em Eclesiastes, por exemplo, que Deus colocou o anseio da eternidade no homem de forma que o homem não entende aquilo que Deus fez. Então, existe um aspecto inato da gente entender a moral de Deus, mesmo que a gente não tenha uma compreensão racional do evangelho, mas a gente também consegue moldar, né, os nossos pensamentos, as nossas ações. Então, acho que a gente está, assim, o cristão, né, estaria mais ou menos ali entre o inatismo e o empirismo, porque, apesar de a gente ter essa ideia inata de que existe uma moral superior, a queda também rompeu com isso, né? Então, a queda também influenciou. Então, não é porque uma determinada ação numa cultura é vista como moral que ela também é correta. Então, acho que era isso que eu ia comentar. E é isso. Esqueci o resto. Obrigado. Obrigado. Legal. Eu ia falar uma coisa, acabei esquecendo também, o que a Pumela comentou me fez pensar em várias questões e, vira e mexe, eu meio que levanto de novo isso, porque, de fato, é uma, sei lá, uma questão que eu carrego comigo desde 2020, quando a gente estava estudando os territórios da ciência e da religião. Foi um livro muito legal. Eu me pergunto qual é a diferença na prática, digamos assim, entre você, por exemplo, advogar e você ser uma cristã que advoga. Entre você fazer, conduzir uma pesquisa no laboratório e você ser uma pessoa cristã fazendo isso, né? Se tem alguma diferença de fato no jeito que a gente conduz as coisas, do jeito que a gente interpreta os nossos resultados. Enfim, eu acho que eu queria só compartilhar um pouco disso, porque é sempre uma questão que fica martelando na minha cabeça. Acho que também a questão de ler a Bíblia e refletir, mas do próprio agir do Espírito Santo nessa construção e transformação constante de quem a gente é, da nossa mente e tirando a gente dos moldes do mundo, digamos assim, e colocando nos moldes de Cristo. Isso é um negócio que eu acho muito bonito e de fato muito incompreensível, muito insondável em todos os aspectos. E eu sempre carrego comigo o que está acontecendo, o que o Espírito Santo está fazendo com a gente e como isso se revela na prática. Além de, e agora eu vou puxar um pouquinho do que a Marília falou, sobre as virtudes. E acho que talvez a Pâmela goste dessa discussão também, pelo que você falou, a discussão das virtudes. Não só, puxa, vou recapitular, eu penso a questão do agir do Espírito Santo não só nessa coisa de agora eu sei o que é correto de fazer e agora eu vou fazer, mas naquele momento justamente em que se torna algo automático, assim, e o que que aconteceu, que chave que virou, foi a repetição ou o que que foi que mudou aí? Isso é o que eu penso. Valeu, gente, só compartilhando minha mente. Pode falar, Pia. Valeu, Arthur. Nossa, muitas coisas, né? Eu não consegui pegar o comentário inteiro da Pâmela, mas... É isso, é isso que eu tinha pensado. É o multiverso. O multiverso é a loucura. É isso que eu... Nossa, não entendi o que você falou, Arthur. Sorry. Tá. O que eu falei foi pensando muito nisso, assim, porque eu lembro que acho que logo no começo desse livro, agora eu tô me confundindo, pode não ser nesse livro do J.K., mas tem algum livro dele que ele começa falando. Você já percebeu o quanto as pessoas às vezes leem muito a Bíblia, às vezes elas sabem de cor todos os versículos e elas fazem pregações incríveis e quando você olha pra vida delas, você vê uma grande bagunça de pessoas que não conseguem ser bondosas, que não conseguem perdoar, que não conseguem doar. e foi muito marcante isso pra mim, porque isso que me fez perceber, assim, às vezes a desconexão mesmo que há entre o que a gente pensa, né, ou seja, a nossa razão e o que a gente faz, né, ele reconecta isso. Então, eu pensei muito nisso, assim, de... e acho que isso, essa ideia do Hyde, do Jonathan Hyde, ela dá instrumentos pra gente pensar nessas coisas. E tem uma grande conexão, sabe, nessas... Ah, eu acho que essas descobertas não tão novas, essas reflexões, né, da psicologia social, comportamental, nos ajudam muito, assim, a pensar liturgia, a pensar hábito. Acho que eles... A gente tá amarrando nossa vida novamente, sabe? E uma coisa que eu pensei do que a Bia falou... Nossa, Bia, queria só responder essa pergunta que você fez, assim, a primeira lá, de... Será que tem um... Qual que é a diferença, né, de um cientista cristão e um cientista não cristão? Será que ele vai ler os resultados de um modo diferente? O que vai acontecer ali? Meu, acho que não. Eu acho que, no fundo, é assim, a maravilha disso tudo é que a criação é uma só. Então, o biólogo que estiver estudando um pulmão vai saber as mesmas coisas do biólogo cristão que estiver estudando um pulmão, porque a criação é uma só. Então, a diferença tá em outro lugar, sabe? Eu acho que a diferença ela entra no dia a dia, ela entra na postura ética, ela entra no testemunho, na relação com os... Ai, qual que é a palavra? Com os colegas de trabalho, com os outros. Então, eu acho que a maravilha tá aí, sabe? Que o resultado vai ser o mesmo. Eu acho incrível isso, porque a criação ela é uma só e Deus fez as coisas de um jeito tão coerente e ele deixou que a gente entendesse essas coisas, sabe? Isso até, assim, talvez nas ciências humanas seja um pouco mais complexo, porque ela é um pouco menos exata, né? Ela entrou em outros fatores aí, mas... Ah, é um pouco isso. Foi meio sem pé nem cabeça o meu comentário. Acho que eu só queria pincelar coisas que vocês foram falando, mas eu tinha uma pergunta pra colocar o Arthur na parede, assim, já que ele leu e, assim, de todas as pessoas que leram, ele foi que leu com mais detalhes, né? Porque ele preparou essa apresentação. Inclusive, achei ótima, achei que fez um ótimo filtro, assim, das coisas que foram passadas. É muito legal que ele traz... O Jonathan Haidt traz muitos exemplos, né? Então, fica muito dinâmico. Obrigada, Arthur, por isso. E eu queria te perguntar, assim, o que você acha até agora, assim, do livro, né? A gente já colocou um pouquinho, mas o que você acha que tudo isso tem a ver com política e religião? O que esse negócio do elefante e do condutor trazem? Porque o subtítulo é porque boas pessoas são divididas por política e religião, né? Então, eu queria ouvir aí de você o que você acha disso. Meu, aí eu vou dar spoiler. Pode dar. Mas eu acho principalmente quando ele vai comentar a respeito do Ocidente e do Oriente. Ele vai fazer algumas bases de algumas coisas que são caras para nós e algumas maneiras de se pensar. Vou até abrir aqui os meus resumos do texto. Espera aí rapidinho, só para eu lembrar como é que está. Ele vai dar exemplos de por que a gente não entende, às vezes, um pensamento de uma pessoa de direita ou não entende o pensamento de uma pessoa de esquerda. E isso está elaborado por conta de princípios ainda internos. ele vai dividir lá que era o divindade, divindade, comunitário e individual. São três aspectos morais. Se eu não me engano, é dessa forma, mas eu lembro que era indivíduo, comunidade e divindade. Mais ou menos assim. Ele vai dividir esses três e dentro disso, ele vai falar que os três têm princípios diferentes para se lidar a respeito daquilo que é correto ou não. o de divindade, automaticamente, ele está pressupondo uma hierarquia de fé naquilo que ele dita como um certo e errado. A fé é uma das bases. E dentro disso, geralmente, quando vem de fé, vem do senso já comunitário em algumas religiões. Já parte junto com a moral comunitária. Mas também, algumas abrem junto com a moral individual. E olhando dentro disso, gente, eu vou... vocês me permitem, mas eu vou apresentar aqui rapidinho, só para ficar mais fácil. E ele vai pautar, não que isso daqui é especificamente o de cada um, mas ele vai falar que tem alguns princípios que regem o pensamento de esquerda e o pensamento de direita. Aqui. ele vai comentar ainda um pouco os quadros que predominam, pensamentos progressistas, libertários e conservadores. E dentro disso, a gente vai ver que na questão de cuidado e dor, justiça e trapace, liberdade e opressão, e principalmente o último, liberdade e opressão, é um dos pontos que são valorosos pelas pessoas progressistas. Enquanto eles valorizam muito isso daí, e eles afunilam muito nesses aspectos para cuidar deles, vamos supor, ah, por que que uma pessoa que vem de outro país, ela sofre opressão, ela encontra dificuldades, as pautas das mulheres e todas essas coisas com muita importância. Ele traz isso daí, é um aspecto que o lado progressista, ele vai focar bastante para ir a fundo na raiz, só que ele vai errar na questão da santidade, da autoridade, da lealdade e um pouco da justiça e do cuidado, eles se importam mais ou menos. Ele vai definir um pouco isso. Enquanto as pessoas mais conservadoras, elas relam em todos, mesmo que não profundamente como os progressistas, os conservadores vão pensar em todos esses aspectos, porque é um pensamento mais comunitário e não individual. E aí ele vai começar a entender o porquê que vamos supor, no pensamento da Índia, quando ele vai olhar a religião da Índia, por que que dentro da casa a mulher não come junto com o marido e todas essas coisas, porque está num sentido comunitário ali. Mas enfim, isso daí eu vou mais me embaranar se for falar. Mas dentro do foco por que que as pessoas se separam está dentro desse quadro, os conservadores e os progressistas. Com isso, ele argumentando, ele vai falar o quê? Os conservadores, por eles apoiarem em alguns pontos, por exemplo, santidade, autoridade, lealdade, sempre quando eles vão voltar, eles vão pensar em essas coisas juntos. Eles vão pensar, e aí eu vou dar um exemplo, por exemplo, por que que votaram no Bolsonaro? Porque ele veio com pautas cristãs, automaticamente divindade, e dentro da divindade tem um senso de coletivo. Daí, ele estava contra a injustiça. Não, a gente vai prender todo mundo que for injusto. a gente vai cuidar para que as pessoas de bem não sofram com bandidos. A gente vai ser leal ao nosso país. A gente vai priorizar a autoridade, hierarquia e disciplina. Mas a gente vai ser santo, porque a gente é um povo que está adiante e temendo a Deus. E dentro disso, a gente ainda vai dar liberdade para que você viva sem perigos. Então, assim, foi uma pauta meio que baseada nisso, comentando por cima. isso atraiu muitas pessoas. Só que, ao mesmo tempo, quando ele puxa muito, alguns outros pontos que são os de liberais, os progressistas, eles querem que foque ainda mais. Só que aí vem a grande divergência. Se eu focar muito mais em algumas pautas de liberdade, eu tenho que reduzir algumas questões de autoridade, ou algumas questões de lealdade, de santidade. se eu quero que o indivíduo, eu, como ser humano, seja valorizado acima de algumas coisas, então, alguns outros pontos eu tenho que diminuir. E essa falta de compreensão, como a mente do outro funciona a respeito desse ponto, é que eu acho que causa muita divisão. É o que causa muito a ruptura. Por quê? Tanto a pessoa de direita que tem conservadores, que tem o lado todo completo, e ele fala, não, eu penso em tudo, tudo mais, e o de esquerda que não pensa em todos, mas nos que ele pensa, ele quer ir lá a fundo na raiz do problema, falta o diálogo, falta conseguir a comunicação de compreender o porquê para a pessoa aquilo dali é tão caro e porquê para outra pessoa não é tão caro. E aí, quando tem aquele diálogo, sempre de um se opondo ao outro, um indo com fronte ao outro, vai causar rachadura, vai causar conflito. Automaticamente, o meu elefante, a minha intuição, vai fazer eu ir contra essa pessoa, porque essa pessoa é contra os meus princípios, eu sendo de um conservador. Se eu vejo uma pessoa que ela não é tão, ela não tem tanta lealdade ou tanta autoridade, assim, ela quer se subverter as coisas, quando eu me encontro com essa pessoa, o meu elefante, a minha intuição, ela já está me levando para um outro canto, fala, esse daí é inimigo. Então, é por isso que vai causando essas segregações, e tanto na questão da religião. Pô, mas você é cristão, mas eu sou da Umbanda. Pô, peraí, você já vai falar que eu sou macumbeiro, tudo mais, vai querer chutar as coisas que eu faço, as oferendas. Então, essa intuição que já está antes, já me leva a querer me segregar dessa pessoa. O que vai romper é aquele gráfico lá que foi posto como penúltimo na minha apresentação, que é a questão de uma boa relação. É uma amizade. Isso vai acontecer que a pessoa, ela pense diferente? Não. Mas vai evitar segregação, porque eu vou estar tentando olhar para o outro como ser humano a partir das suas estruturas de pensamentos políticos e religiosos e vou tentar ser mais compreensivo ao invés de ser simplesmente pela intuição que ele é contrário àquilo que eu creio e tudo mais. Não sei se me embananei muito, a resposta foi longa, mas é mais ou menos por aí. Fechou. Gente, a gente até já é meio dia. Então, vamos caminhando para os comentários e para as considerações finais. Não sei se alguém aí quer fazer mais algum comentário, se o Arthur quer falar alguma coisa para encerrar. Só lembrar da fotinha depois. A gente pode tirar a fotinha, então, já que não tem comentários nem considerações finais. Má, você quer parar a gravação só para não ficar todo mundo assim? Beleza. Eu mandei no chat, mas pode ficar na gravação também se alguém quiser entrar no grupo do WhatsApp. Pode mandar aqui no chat ou, de repente, nos comentários do YouTube a gente entra em contato também. Beijo, gente, para quem está na gravação. Espera aí, espera aí. O próximo encontro é só online. Só lembrando. Boa. É verdade. Boa. O próximo encontro é online. Eu acho que os dois próximos e o terceiro vai ser presencial. É o terceiro, né? Os dois encontros e a gente só retorna o terceiro como presencial. Isso. E nosso Insta, abc2campinas, também, que a Dé lembrou aí. Valeu, Dé. Vou parar, gente. Vou parar. E aí,